Boa tarde a todos. Eu sou a professora Marília Cunha Lignon, da Unesp de Registro. É com a maior felicidade que estamos aqui hoje para uma mesa redonda, para uma roda de conversa sobre conhecimento científico e unidades de conservação. Essa live está sob o suporte da Fundação Florestal. Agradeço desde já todo o apoio que vocês estão dando para a gente. E é uma live que está relacionada ao projeto de extensão Planeta Oceano. Esse projeto de extensão é financiado pela Proex, da Unesp, sob a minha coordenação. E ele tem o objetivo de divulgar ciência oceânica nesse início da década da ciência oceânica. E é com o maior prazer, então, que eu convido a professora Dariane Enck para se apresentar. Vamos lá, Dariane. Tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Marília. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. O convite de participar do projeto e o convite de estar aqui hoje, na tarde de hoje, participando dessa live. Bom, eu sou professora Dariane, como a Marília comentou, da Unesp de Registro. E tenho uma carreira um pouquinho longa, vamos dizer assim, média. Eu fiz uma escola técnica de alimentos no Paraná. Então, a minha vocação, ela sempre foi muito natural. Trabalhar com alimento sempre foi uma coisa que eu gostei muito, desde pequena. Então, eu fiz a escola técnica no Paraná e depois eu fiz graduação em engenharia de alimentos e o mestrado também em engenharia de alimentos pela FURG, pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E fica lá na pontinha do Brasil. E lá eu comecei a trabalhar com os resíduos da agroindústria. Lá a gente tinha muito resíduo da produção de arroz e pescado. Então, foi onde se deu o início da minha carreira e do meu amor com o pescado. Depois, eu fiz o meu doutorado na UFPEL, na Universidade Federal de Pelotas, na área de zootequimia, onde eu trabalhei com nutrição de peixe, né? Porém, a tecnologia aplicada na ração era o uso de resíduos de pescado. Então, o meu objetivo sempre foi a alimentação humana. Então, assim, como que a gente pode fornecer o alimento para o humano da melhor forma possível, produzindo esse alimento, diminuindo a agressão no meio ambiente, né? Tentando alimentar cada vez mais essa população que cresce no mundo. Então, essa é uma preocupação natural que eu sempre tive, Marília, assim, realmente bem desde pequenininha, né? Então, é muito gratificante falar sobre isso. Eu gosto muito de falar disso. Então, eu cresci com os meus avós, transformando os alimentos do sítio para que a gente pudesse ter, né, o alimento durante o ano, para a gente poder se alimentar. A gente morava muito no interior, né? E isso eu tomei como um objetivo para mim e sigo na minha carreira. Depois eu fiz o pós-doc em Florianópolis, também na UFIS, que também trabalhando com a área de tecnologia de rações, né? Para melhorar o desempenho dos animais, sempre pensando, né, na alimentação humana. E hoje, no curso da engenharia de pesca e na agronomia, eu continuo com essa linha, né? De estar trabalhando com a tecnologia dos alimentos, mais especificamente, eu acabo atuando na tecnologia do pescado, né? Visando sempre a alimentação humana. Como que a gente faz com que esse alimento chegue, né? Como que a gente consegue aproveitar ele cada vez melhor, né? Esses nossos recursos. E é essa minha linha de atuação, né? Sempre pensando no alimento. É isso. Joia, obrigada, Dariane. Nessa mesa redonda de hoje, a gente tem dois pesquisadores e duas gestoras de unidades de conservação. Então, a gente teve a apresentação aqui da professora Dariane e da Unesp de Registro. E eu vou chamar agora o Josemar Mendonça, do Instituto de Pesca. Josemar, por favor, apresente-se. Boa tarde a todos e todas. Agradecer a Marília pelo convite. Peço desculpa pela máscara, mas a gente aqui estamos no serviço, precisamos usar a máscara, né? E agradecer a Unesp, a Marília e toda a organização pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre auxiliar na questão de atividade pesqueira, principalmente daqui da região e do Brasil. Como a Dariane falou, eu sou formado também em Rio Grande, na FURG, só que eu nasci lá, né? Eu nasci em Rio Grande, eu sou a Papareia, né? Então, já faz um bom tempo que eu nasci lá, né? Nem vou falar quanto, mas... Aí eu fiz a FURG também, a Oceanografia. Eu fiz um ano de Engenharia de Alimentos, Dariane, e depois eu mudei para a Oceanografia, né? Fiz novamente o vestibular e mudei para a Oceanografia, que era o que eu mais... Estava com maior afinidade. E de lá, já há um bom tempo, eu vim para o Instituto de Oceanográfica, aqui na USP, fiz o meu mestrado, onde eu conheci a Marília já, naquelas épocas, com a professora Yara. E depois eu fiz o doutorado na Federal de São Carlos, né? E desde a Instituto de Oceanográfica Federal de São Carlos, eu já fiz na área de gestão, na parte de gestão e monitoramento pesqueiro, que é o que eu trabalho aqui no Instituto de Pesca, da Secretaria da Agricultura do Estado, há 27 anos, né? Semana passada fizeram 27 anos que eu estou no Instituto, né? E farão agora, mês que vem, 27 anos que eu estou morando aqui em Cananéia, litoral sul de São Paulo, nesse paraíso rodeado em unidades de conservação e de cultura, né? E desde então, desde a época do mestrado, eu já trabalho com monitoramento pesqueiro, eu já trabalho com a parte de gestão pesqueira, avaliação de recursos pesqueiros, tanto aqui na nossa região, quanto na região, quanto no litoral de São Paulo, Paraná, e hoje a gente está estendendo nossas atividades para o litoral de Espíritos Santos e Minas Gerais. Só que em Minas Gerais não tem litoral, né? Seria na bacia do Rio Doce, né? Então, com o tempo vai passando, a gente vai buscando cada vez mais experiência, mais uma bagagem para tentar aprender cada vez mais e, quando possível, tentar transmitir. E um dos meios é esses meios hoje virtuais, como a Marília teve a grande ideia de fazer essa roda de conversa. Já trabalho há vários anos, desde a época da FURG, da parte pesqueira, no final do meu curso de graduação, eu já estava a fazer os embarques e depois eu fiz o aperfeiçoamento, né? E aí a gente vai pegando muitas experiências, muitas experiências mesmo, em relação a essa diversidade gigante, que é a atividade pesqueira, tanto aqui na região sudeste, quanto na região sul, de onde eu vim. E depois a gente vai esticando nossos amigos, nossos companheiros, nossos parceiros de trabalho e para o restante do litoral brasileiro e até do interior, né? Então, essa bagagem que a gente vai acumulando e tentando transmitir, que é o que a gente traz hoje para cá, para o pessoal tentar ser mais proveitoso possível essa roda de conversa. Ótimo, José Mar. Muito obrigada. Agora vamos passar para as gestoras, duas gestoras que trabalham no litoral sul de São Paulo, da Fundação Florestal. Então, primeiro, gostaria de chamar a Letícia Quito, por favor, para se apresentar, Letícia. Olá. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Agradeço também pelo convite de participar dessa live. É sempre um prazer poder falar um pouquinho de gestão, ainda mais associada à pesquisa, né? Eu vim da área de pesquisa, então sou formada em biologia, pela Universidade Federal de São Carlos, e fiz meu mestrado em sistemas costeiros e oceânicos pela Universidade Federal do Paraná. E comecei a biologia já com um desejo muito grande de chegar mais pertinho do mar, né? Mas fui parar no interior. Então, sempre buscando meios de chegar e poder estudar a minha paixão, que eram as baleias e golfinhos, ainda são, né? Mas acabei vindo cair na gestão das unidades. Conheci Cananeia para vir fazer meu trabalho de conclusão de curso, me apaixonei pela região, me envolvi com projetos de pesquisa em conservação da biodiversidade, né? Mais especificamente com o Botocinda, que é uma espécie residente aqui. E já como pesquisadora, me aproximei da APA Marinha do Litoral Sul, por meio da participação no Conselho Gestor da APA à época, né? Eu era representante do Instituto de Pesquisa, que atua aqui na região, e me encantei pelo universo da gestão também, porque era uma área que a minha universidade não abrangia muito, né? Essa temática. A ênfase lá não era muito focada nessa parte de unidade de conservação. E comecei a enxergar as unidades desde essa época, né? Em 2009, mais ou menos, que foi quando eu me aproximei do Conselho da APA como uma oportunidade muito legal, assim, de aplicar o conhecimento, né? Que a gente tem, às vezes, vem para o território estudar, mas faz uma pesquisa de base, que é superimportante, mas não necessariamente a gente consegue aplicar aquilo no território, né? Isso me dava uma certa angústia, né? Eu ficava um pouco em crise, assim, de, puxa, é muito legal que eu estou estudando, mas qual que é a minha retribuição mais direta para o território e tal? E a participação nos conselhos da unidade me trazia um certo conforto nesse ponto de pensar, poxa, temos espaços, né? Para dialogar, para trazer o conhecimento que a gente adquire, né? Na pesquisa. E acabou que o destino, né? Me fez parar na equipe da unidade e estou à frente da gestão da APA Marinha desde 2014, né? Então, entrei na equipe da APA em 2013 para auxiliar com a elaboração do plano de manejo e fui ficando, e agora já se vão aí oito anos à frente da gestão. E é muito gostoso, assim, poder, né? Embora haja milhões de desafios, né? Que a gente vai conversar um pouquinho hoje, mas é muito gostoso ter essa oportunidade, né? De aplicar o conhecimento, de realmente ter uma oportunidade de transformação do território por meio das políticas públicas. E para uma política pública ser bem construída, ela precisa de aliados, né? Ela precisa de subsídio, ela precisa do apoio dos pesquisadores que conhecem o território, precisa do apoio do conhecimento dos usuários, né? O saber tradicional, e todos esses conhecimentos juntos permitem que a gente faça uma gestão de forma mais segura, né? Sozinhos a gente não sabe muita coisa, né? Quando a gente se junta, a gente sabe mais. Então, é isso. Espero que a gente tenha uma boa roda de conversa aí e a gente aprofunda um pouco mais esse bate-papo daqui a pouquinho. Ótimo, Letícia. Obrigada. Eu vou chamar, então, Natália Peralta, também da Fundação Florestal, por favor, Natália. Boa tarde. Gente, boa tarde a todos, né? Que dá as boas-vindas aí também quem está acompanhando a nossa roda de conversa. Bom, Marília, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Eu hoje estou como gestora de três unidades de conservação, também aqui em Cananeia, né? A RDS Tapanha-Pima, Rizagos Aquari, Rizagos Ilha do Tumba. Eu sou oceanógrafa por formação, me formei na Unimonte, em Santos. E logo que eu saí da faculdade, já abri um concurso público para o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos. Saindo, eu sou original, eu sou nascida em Campinas, né? Fui estudar em Santos. E logo que eu me formei, teve essa oportunidade de concurso, consegui garantir ali minha vaguinha, comecei a trabalhar, olha, agora vamos fazer dez anos, né? Que eu estou na Fundação Florestal. Comecei a trabalhar na Laje de Santos como analista ambiental, acompanhei bastante a gestão do turismo, né? Em área protegida, ali o turismo de Grigulho, né? Que é muito forte. Comecei a ter contatos também com a gestão da Pama Marinha do Litoral Centro. Na época, nós dividíamos o escritório, eu acabei como funcionária ali de ambas unidades, né? Tendo essa participação no conselho também da APA, trabalhando em conjunto. E aí, no finalzinho de 2015, me veio o convite para vir aqui para Cananéia para assumir essas três unidades de conservação como gestora. Eu vim para cá, aqui em Cananéia, recebi um convite do José Mar, que está aqui presente, para fazer também o meu mestrado no Instituto de Pesca. Então, hoje, sou mestra em Pesca e Cultura também pelo Instituto, né? Deu certo. A gente conseguiu casar muito bem, né? José Mar e Marília também, que me acompanham aqui em banca. As demandas que a gente tem nessas unidades de conservação, acho que muito do que a Letícia falou também é algo que eu sentia, né? A vontade da gente direcionar ali estudos para o que a gente vê na gestão, né? Para as nossas demandas ali do dia a dia. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal com a pesca, né? São unidades principalmente pesqueiras. A gente também tem alguns usos de agricultura, né? De roças de subsistência, usos de madeira, de vegetação. Mas o forte aqui é a pesca artesanal, a pesca em pequena escala. Os viveiros de ostra, né? As ostras de Canané, que são famosas aí Brasil ao fora. E a gente conseguiu, então, junto com o Instituto de Pesca, fazer um bom trabalho nessas unidades, que agora vão também ser bastante importantes para o plano de manejo, que a gente vai entrar daqui a pouco. Eu também vou tomar cuidado para não me adiantar. Mas é um prazer muito grande. Eu acho que esse tema, ele realmente, né? Ele nos encanta. Na faculdade, eu trabalhava com microfitoplâncton. Até depois da faculdade, eu cheguei a trabalhar um pouquinho com consultoria também nessa área. E aí descobri, assim, essa... a área das unidades de conservação, para mim, foi algo, né, apaixonante. E descobri a área da pesca, o que... O mundo de trabalho que a gente tem para falar de pesca sustentável, né, em áreas protegidas, acho que ele realmente ganhou aí meu coração. Eu fico muito feliz de poder estar aqui. Eu acho que a gente está com uma oportunidade aqui genial, né, de nos juntarmos de um modo ou de outro. A gente interage no nosso dia a dia profissional, né? Isso é muito bom. E... E como é que vai ser, então, essa nossa roda de conversa? A proposta é a seguinte. Eu vou lançar perguntas aos pesquisadores, cada um deles vai dar a sua resposta, depois eu tenho perguntas para gestoras, cada uma dá a sua resposta, mas a gente está esperando perguntas do público também. Então, logo que tiverem alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário, fiquem à vontade para já colocar no chat aí do YouTube para a gente poder, porque haverá um momento de perguntas e todos nós iremos responder as perguntas de vocês, tá? Então, a qualquer momento coloquem suas perguntas lá no chat do YouTube e... E é isso aí. E a gente continua a nossa roda de conversa aproveitando essa nossa experiência com enfoques diferentes, né? Mas que são extremamente complementares e importantes e esse é o momento hoje, foi o momento da gente valorizar essa interação entre conhecimento científico em unidades de conservação, tá? Então, primeiro eu vou passar a pergunta para os pesquisadores, Dariane responde primeiro, depois de Ocemar, que é o seguinte, como é que as comunidades tradicionais estão, e se estão, colaborando com o processo de pesquisa de cada um de vocês ou de monitoramento de vocês e como é que como é que a pesquisa de vocês envolve a comunidade e afeta positivamente a comunidade? Essa é a pergunta. Essa é a ideia da mão dupla. Como é que é o envolvimento dos pesquisadores com comunidade tradicional que usa esse espaço de unidades de conservação com a pesquisa de vocês? Obrigada, Dariane. Marília, o projeto específico que a gente trabalha, na verdade, a gente tem um projeto que ele é um projeto maior que nós chamamos de Missão Pesca Artesanal. Aí, nesse projetão maior, ele envolve outras regiões, não somente locais como unidades de conservação, que é o caso da comunidade da Enseada da Baleia, que é a que eu vou falar hoje, aqui no contexto da nossa live. Então, o projeto, ele é maior, onde a gente tem participação de várias outras instituições também, e a gente vai e busca atuar em outros locais. mas, mais especificamente falando, da comunidade da Enseada da Baleia, que a gente considera também como o start do nosso projeto. pela organização da comunidade, pela demanda das mulheres, das pescadoras da Enseada da Baleia, elas, a gente tem essa aproximação, a gente tem essa troca. Então, é como o que você, a sua pergunta, ela se encaixa, nós temos, isso flui entre nós, tem a necessidade da comunidade e nós temos o acesso a eles, porque eles querem essa transformação. O que nós visamos com esse projeto, o que nós queremos com esse projeto, é regularizar o produto que é produzido por essa comunidade há muitos e muitos anos, desde 1952, essa comunidade processa esse peixe salgado e seco, mas, devido às suas características, às suas especificidades, e uma delas é estar dentro de uma unidade de conservação, é a dificuldade de acessar o regramento, de se conseguir ter uma fiscalização do produto ser regularizado. Então, o projeto está em construção, está em andamento, na verdade, e nós temos essa troca. a comunidade recebe a gente com esse tempo que nós passamos difícil agora, de pandemia, assim que a comunidade pôde receber, nós fomos os primeiros a ser contatados para poder ir à comunidade, para dar início às atividades de campo do projeto, para a gente poder ter acesso a como que é feito esse processo. Então, essa troca é mútua. Então, nós vamos com as informações do que é necessário ter de melhoria, do que é possível melhorar dentro das condições que já tem, e eles nos passam uma troca de conhecimento gigantesca, de toda a cultura, de todo o processo, então, é isso, e só tem ponto positivo nisso, Marília, a gente só consegue ver um olhar positivo, e o fundamental é que essa regularização produção, ela vai acontecer, o produto, porque a comunidade quer, então, isso é muito importante quando a gente fala de pesca artesanal, e a gente tem o objetivo de fazer com que essa unidade, esse local, a comunidade denciada da baleia, sirva de exemplo para outros locais, para outras comunidades que queiram regularizar o seu produto, né? Eu acho que é isso, Marília, será que eu respondi todas as perguntas ou esqueci alguma? Respondeu, respondeu sim, e a gente vai continuar nessa roda de conversa, e a palavra vai voltar para você, e aí você vai poder complementar, enfim, e dar uma ilustrada a mais, e falar de mais detalhes do seu trabalho. Obrigada, Dari. Josemar, então, conta para a gente desse monitoramento de desembarque pesqueiro, que é tão importante, que está se ampliando, e como é que é essa relação com as comunidades locais, por favor. Obrigada, a palavra é sua. Bom, o mantramento em si, na verdade, às vezes as pessoas fazem uma coisa que não é uma realidade, os mantramentos ele é um pano de fundo, ele é um instrumento que ele serve para auxiliar tanto na discussão, para tomadas de decisões, de políticas, quanto até auxiliar em diversos projetos, como, por exemplo, esse que a Dariane colocou. Então, além de ser um recolhimento das informações pesqueiras, no caso aqui do Instituto de Pesca, nós fazemos um monitoramento junto com a Fundepag do Paraná, aqui em São Paulo, junto com a Universidade Federal de Espírito Santo, lá no Espírito Santo e na Calha do Rio Doce, que são recolhimentos de informação diária das pescarias, de todas as pescarias possíveis que existem nesses territórios. Eles vão para o banco de dados, esse banco de dados fica armazenado sob a responsabilidade do Instituto, todo protegido por leis, são dados sigilosos, e depois são disponibilizados à medida da necessidade aos pescadores, às comunidades, e assim vai aumentando até chegar à questão estadual, por exemplo. E ainda essas informações depois são levadas à Secretaria de Pesca, à própria FAO, em relação ao sumário, à soma da produção pesqueira do país. Bom, mas essas informações por si só, dentro do banco de dados, elas têm que ser utilizadas, então elas são um instrumento para se utilizar em várias linhas, por exemplo, a Encerra da Baleia ou outras comunidades que necessitam de ter, como no caso lá a Tatiana da Encerra da Baleia já pediu para a Nosa uma avaliação sobre a pescaria deles lá, principalmente de Irico, para que eles possam depois, junto com os gestores da APA CIP, que é outra APA que é federal que tem aqui na região, eles apresentarem, estudarem, discutirem as melhorias para aquela atividade específica. Então, ele é um pano de fundo, ele é um banco de dados que é utilizado de acordo com a necessidade tanto das comunidades quanto do município ou até mesmo dos pesquisadores. Claro, em todas as linhas de acesso diferenciado, porque todo o banco de dados tem acesso sigiloso, então, por exemplo, informação específica de um pescador ou de uma embarcação, ela só pode retornar para esse próprio pescador ou para a própria embarcação, não é divulgado isso a outras pessoas e sempre é divulgado uma informação consolidada. como nós vemos no próprio site do Instituto de Pesca, onde tem a estatística pesqueira, lá está disponível à população a produção de cada município, produção por aparelho, por espécie de cada município, ou seja, uma linha de corte municipal. Abaixo disso, vai depender dos objetivos e a quem seriam as pessoas que estão pedindo, inclusive o próprio pescador, que muitas vezes vem aqui, diariamente vem aqui, para pegar a sua produção, a sua produção que ele tem ao longo do ano para levar o documento e mostrar a quem ele achar que for direito. Então, o mantinamento é o pano de fundo que serve justamente para todos para serem utilizados. E aí, essa utilização é que vai dos objetivos, por exemplo, as unidades de conservação têm os seus objetivos, as comunidades um exemplo que nem a Dariane falou, a Encerra da Baleia tem os seus objetivos e assim vai, a Barra do Ribeira tem os seus objetivos, Pisinguaba tem os seus objetivos, então, essas informações vêm do pescador e voltam para o pescador, dependendo de quem está pedindo, é o nível de informação a ser dado. Então, ela é uma via de mão dupla, a gente busca voluntariamente a informação junto com o pescador, aqui no caso do Instituto de Pesca é uma maneira sensitária, nós tentamos pegar todos os tipos de pescaria de todos os pescadores de embarcações e depois é retornado isso de uma maneira analisada, organizada para que eles tomem as melhores decisões, seja isso a nível de conservação, seja a nível de comunidade. Então, essa é a relação muito grande, necessária, não é do dia para a noite que se constrói, o Instituto de Pesca mesmo tem monitoramento pesqueiro desde há quase 80 anos, há 70 anos quase, o primeiro boletim, nem existia o Instituto de Pesca, o primeiro boletim era do Departamento de, se não me engano, de Caça e Pesca, da Secretaria de Agricultura, que é de 1944. Então, o Instituto de Pesca já tem um histórico gigante, é o maior histórico do país, em relação ao monitoramento contínuo, e sempre esteve aberto e discutindo com o setor pesqueiro para as melhorias e as possibilidades de manutenção e da atividade e da conservação dos recursos. Então, é uma de mão dupla, uma via de mão dupla, sempre a gente recolhe e repassa aos pescadores ou instituições que possam fazer o melhor uso e discutir a melhor maneira de desenvolver a pesca. Muito legal, Josemar. E aí, o que a gente ouviu dos dois, tanto o Dariane quanto o Josemar, se a gente fosse escolher uma palavra, é confiança, é confiança da comunidade tradicional nos pesquisadores, na pesquisa que está sendo realizada, no monitoramento que está sendo realizado, para que haja um melhor desenvolvimento, que as informações sejam realmente, no caso do Josemar, do monitoramento, que as informações sejam corretas e sejam constantemente apresentadas, porque depender das comunidades diariamente, além do trabalho deles, da pesca é todo o fornecimento dos dados corretos, então isso é necessário, que haja uma confiança, e apresentado também pela professora Dariane, que é justamente isso, a comunidade convidou-a para trabalhar os dados e a forma que a própria comunidade já fazia, e por que chama a pesquisa? porque juntos somos mais fortes, não é isso? Então, agora, eu queria convidar a Letícia Kito, que teve o plano de manejo aprovado esse ano da APA Marinha do Litoral Sul, para contar para a gente como é que foi esse processo de construção do plano de manejo, e como a gente está trabalhando, conversando hoje, a questão da pesquisa, auxiliando no conhecimento científico, auxiliando nas unidades de conservação, como é que foi esse contato com os pesquisadores, como é que eles colaboraram, como é que foi o envolvimento com eles? Obrigada, Letícia, a palavra é sua. Obrigada, Marília. Bom, o processo de elaboração do plano foi um processo longo, para alguns que acompanharam no território, sabem, a gente iniciou os trabalhos, as primeiras discussões sobre o plano lá em 2010, e entre algumas idas e vindas, finalmente tivemos o plano publicado em junho desse ano, mas é muito importante, assim, ressaltar que esse plano, esse documento, ele foi construído a muitas mãos, né, a gente fez um processo participativo muito grande para a elaboração do documento, desde a fase de diagnóstico, né, o plano, para quem não conhece, ele basicamente, bem resumidamente, ele tem três grandes blocos de informações, né, o primeiro que é um diagnóstico, então é todo um levantamento de informações sobre o território, então a caracterização da área, né, de estudo, então da unidade de conservação, do ponto de vista do meio físico, do meio biótico, do meio socioeconômico, então a gente precisa primeiro de tudo, né, entender o território, caracterizar mesmo essa área que a gente está pretendendo propor regras para a partir desses subsídios, a partir dessa caracterização, a gente entender como que a área está desenvolvida, quais atividades econômicas mais acontecem, onde estão os conflitos, quais são os principais atributos que a gente precisa proteger ali, então a informação da pesquisa, ela vem desde a base, né, do documento, que é justamente o que vai dar suporte para a tomada de decisões para o zoneamento, que é o próximo bloco, né, que é o zoneamento serão as regras mesmo, né, que vão ser estabelecidas dentro daquele território para cada zona, então as regras elas partem de um conhecimento anterior sobre o território, e a partir do zoneamento a gente também cria os programas de gestão, que são uma série de ações, diretrizes e metas que a gestão precisa executar para garantir que a gente vai conseguir fazer o zoneamento ser cumprido e atingir os objetivos de cada zona, os objetivos da unidade, então a pesquisa ela vem para dar suporte em todas essas etapas, então se a gente não conhece bem o território, como é que a gente vai propor regras para ele, né, como é que a gente vai saber dentro de uma área tão grande como é o nosso caso, né, a APA, para quem não sabe, ela tem 368 mil hectares de mar e de faixa de praia, costões rochosos e ilhas, né, que também fazem parte, então é um território muito grande, com diferentes, né, condições e graus de proteção em alguns pontos concentram algumas atividades, outros pontos estão mais protegidas, as áreas, então a gente precisa conhecer muito bem aquilo, né, para daí sim a gente saber o que valorizar em cada regra, em cada zona e também quais medidas e ações de gestão a gente vai lançar a mão depois para ordenar, né, nosso grande desafio com o plano de manejo é conseguir garantir o ordenamento, né, a organização desse território, então é um prato cheio, né, para pesquisa, porque a gente, como uma APA, é uma área de proteção ambiental, é uma das categorias menos restritivas das unidades de conservação existentes, então ela prevê, né, a possibilidade de fazer os usos e desenvolver as atividades no território, só que de forma organizada, então a gente tem muitos usos acontecendo, muitas demandas consequentemente, então a gente lida com temas relacionados à pesca, né, então muitas das atividades e dos regramentos e ordenamentos que a gente precisa fazer, a gente tem que ter o aporte das informações, por exemplo, do Instituto de Pesca, do pessoal da Unesp que estuda a ictiofauna, que estuda também a pesca, a gente tem o ordenamento das atividades turísticas que acontecem no território, então também tem esse tema, a gente tem um leque, né, de informações que são necessárias, então os pesquisadores desde o início foram envolvidos, né, a gente tem o conselho gestor já da unidade, que é um grupo permanente, é um fórum, né, de diálogo, que é toda unidade de conservação ele tem, então ele já tem o nosso conselho, as cadeiras, né, ela é metade composto pela sociedade civil organizada, metade pelo poder público, e nosso conselho, ele já tem algumas cadeiras fixas de instituições de ensino e pesquisa, né, aqui na nossa região nós temos o Instituto de Pesca, temos a Unesp também, né, de registro, que faz parte do conselho, então já o conselho é o fórum, a instância que acompanhou desde o início as discussões do plano, e durante a elaboração mesmo do documento, a gente ampliou esse conselho, porque a gente chamou de conselho ampliado, trazendo outros atores que não estão no conselho, mas que atuam no território, têm conhecimento técnico sobre a região, ou utilizam a região, né, então os diferentes setores da sociedade vieram compor com esse conselho, né, virou esse grande conselhão aí, e cada um com o seu conhecimento, com a sua expertise, contribuíam, trazendo aquilo que conhecem do território, né, então muitas informações já consolidadas, né, então de pesquisas já realizadas, ou de pesquisas que estavam em andamento, mas que puderam ser de alguma forma ouvidas naquele momento de consulta pública, de construção do documento, então foi muito legal que a gente teve diversos pesquisadores, né, da Unesp, o pessoal do Instituto de Pesca, o Instituto de Pesquisas Cananeia, que também é uma ONG, né, que tem foco em pesquisa e conservação, que atua bastante, há muitos anos na região, então todos trouxeram e agregaram muita informação a esse diagnóstico, e contribuíram na hora de pensar nas regras, nas zonas também, olha, essa área aqui tem um atributo, essa área tem uma concentração de ave fauna, que é uma área importante para repouso, descanso e reprodução das aves, esses trechos de praia, então precisamos dar uma atenção específica para isso. São alguns exemplos de, né, como vieram as contribuições, mas durante o processo de elaboração, né, e agora a gente também tem um leque, né, de informações, porque, infelizmente, né, ou felizmente, para quem pretende pesquisar no território, a gente tem pouca informação ainda sobre o ambiente marinho, né, a gente não tem tantos estudos já realizados na APA Marinha, a gente trabalhou o diagnóstico com dados secundários, ou seja, a gente levantou as informações já publicadas, mas tem muita informação ainda para se levantar, e dados que a gente precisa, às vezes, para também nos auxiliar numa outra medida de gestão, então, a partir da elaboração do plano, a gente percebeu que existe uma série de lacunas que a gente chamou também, né, de informações que podem nos auxiliar a tomar medidas para o ordenamento pesqueiro, para eventualmente fomentar uma atividade turística de forma organizada, incentivar boas práticas de turismo, aquicultura, que tem o potencial de ser desenvolvido na região, mas não tem ainda muitos estudos, então precisa ter a base dos estudos na área marinha, a gente tem muita coisa para o canal, mas na área de mar mesmo, que é a parte onde eu atuo, que vai ter os 25 metros de profundidade, a gente não tem tantas pesquisas, então, enfim, a gente, com os programas de gestão também, que foram resultado do plano, a gente conseguiu elaborar, estruturar um programa de pesquisa e monitoramento, que já indica, né, monitoramentos e pesquisas que precisam acontecer, e outra série de informações ainda a serem levantadas, então, o plano, além de já proporcionar, um regramento do território feito com a participação da pesquisa, o que nos dá segurança também para as regras que a gente está propondo, ele já traz uma perspectiva de um monte de temas, informações, que a gente ainda necessita para cada vez a gente ter uma gestão do território mais segura, então, eu vejo um casamento aí, que a gestão, ela precisa dessas informações, então, é muito importante que a gente passe a estimular, e por isso é importante esse momento aqui de fala, em que a gente está fazendo justamente isso, aproximação entre a gestão e a academia, porque a academia traz os dados que são importantes para a gestão, e a gestão vai tomar decisões mais coerentes que também vão proporcionar estudos e um ordenamento melhor do território, então, é uma via dupla aí, então, é muito importante que a gente se aproxime, se converse bastante, e que a pesquisa busque também, né, conhecer quais são essas demandas, quais que são essas lacunas, para que a gente possa, né, trazer realmente bons frutos, né, para a conservação do nosso território. Eu acho que é isso, por enquanto. Maravilha, Letícia, obrigada, foi ótimo você ter já comentado como, como é que funciona, né, um conselho da unidade de conservação e como é que foi o processo, né, da elaboração do plano de manejo, e eu queria agora, então, passar a palavra para a Natália, que está em pleno fervor de elaboração de plano de manejo, conta para a gente em que pé está esse processo e também, como é que é, como é que funciona um conselho deliberativo, o que que é um conselho deliberativo, porque a gente está com essa, com essa conversa sendo gravada, então, a gente vai ficar com esse material, que é um material que pode ser bastante importante para alunos de graduação da engenharia de pesca, por exemplo, da Unesp, ou para biólogos, ou oceanógrafos, pode ser bastante importante para outras unidades de conservação, também, que se sintam estimuladas a se aproximar mais das universidades, institutos de pesquisa, que estão no seu entorno, então, conta para a gente, para a gente aprender um pouco mais, entender um pouco mais como é que é o funcionamento de uma unidade de conservação de uso sustentável. Obrigada. Isso, Marília, acho que é muito bom, realmente, o material, realmente, para estímulo, acho que as nossas experiências aqui, as nossas parcerias, para a gente poder deixar registrado para outros gestores, também, esse compartilhamento de histórias positivas, realmente, ele vale muito a pena, ele traz muito ganho. Então, aqui, eu trabalho com duas categorias, de unidades de conservação, que é a reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva extrativista. Essas duas categorias, acho que, dando uma introdução bem rapidinha, da base, a gente tem as unidades de proteção integral, que são aquelas unidades mais restritivas, onde você não pode fazer o uso direto dos recursos do meio ambiente, e sim o uso indireto, através do turismo, através da pesquisa, da educação, e a gente tem as unidades de uso sustentável, onde é permitido o uso de parcela dos recursos naturais, de uma forma regrada, esse sistema de unidades de conservação, ele é regido pela lei do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, e a gente tem no SNUC duas categorias que são, tem uma, elas têm algo ali de especial nelas, e eu vejo isso como muito especial, que são as RDSs e as RESECs, que elas são unidades que têm essa característica da conservação da natureza, da conservação dos recursos, do uso sustentável dos recursos, e da proteção também da cultura tradicional. Aqui o Vale do Ribeira é uma região muito rica em cultura, em cultura caissara, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, a gente tem usos aqui milenares, o pessoal aqui ainda pesca com a canoa de um pau só, canoa que vai ali desde o Egito Antigo até hoje, ela é utilizada aqui na região. Então, a proteção dessa parcela cultural pelas unidades de conservação é algo muito bonito também. E as RDSs e RESECs, elas são aquelas unidades de conservação que você cria onde tem as comunidades para uso. Então, a RDS, normalmente, ali a diferença não é mais assim entre elas, porque a RDS costuma ser criada onde essas populações estão, onde elas moram, onde elas residem. Residem e usam, usam o espaço para muito além da onde residem. E as RESECs, elas podem ter sim moradores do interior, RESECs da aquaria que tem casas no interior, mas elas também são criadas em áreas onde as comunidades usam, muitas vezes não moram dentro delas, como, por exemplo, a RESECsia do Tumba, que não tem moradores no seu interior, mas é uma área de uso muito importante para a comunidade do Marujá, da enseada, que a Dariane também citou, do Ariri, aqui em Cananeia. E a gente trabalha dentro dessas unidades por ter esse caráter, de ser territórios tradicionais, territórios de comunidades. A gente trabalha com os conselhos deliberativos, significa que todo o processo de decisão, ele é tomado no âmbito desses conselhos, garantindo a participação das comunidades tradicionais, que são as comunidades beneficiárias dessas áreas. institucionalizadas. Então, ali a gente tem diversos órgãos públicos, municipais, estaduais, federais, a gente tem sociedade civil organizada, ONGs, colônia de pesca, por exemplo, e a gente tem as cadeiras garantindo a participação das comunidades tradicionais, seja por meio de associações, que eles podem ter, para estarem organizados em associações, ou mesmo das pessoas físicas. E ali, então, é discutido todos os assuntos de importância, a gente trabalha também com câmaras temáticas, aqui a gente tem a câmara temática de pesca, que ela é a mais utilizada, a gente tem também a câmara temática madeira, a gente chama ela mais de madeira, mas que trabalha com a questão também dos usos de roças, dos limites entre as unidades, a gente tem limite com o Parque Estadual Lagamar de Cananeia, que é um grande parque aqui da região, com a Ilha do Cardoso também, com a proximidade, então, os conselhos, eles decidem os temas, alguns temas a gente trabalha nas câmaras temáticas para facilitar, e muita coisa é discutida mesmo dentro do próprio conselho. Então, vão desde acordos gerais para o uso do território, como pedidos específicos e demandas específicas dos beneficiários, uma autorização para a roça, por exemplo, a pessoa ela entra com um pedido de autorização na unidade de conservação, a gente faz a vistoria técnica, vê se aquela área está realmente apta, se ali pode ter a supressão da vegetação para ter uma roça, a gente leva isso para o conselho, então, a gente não toma, a decisão não é unilateral, o objetivo é que ela não venha de cima para baixo e seja feita junto com os usuários, então, todo mundo discute junto os pedidos, eles passam por votação para aprovação ou não e decididos também ali quais são as atividades que merecem um maior empenho, agora a gente trabalha muito com a questão dos viveiros de engorda de ostra, então, de incentivar esse tipo de produção em auxiliar os pescadores a poder estar colocando as estruturas para engorda de ostra, que é muito é muito benéfico para essa atividade de extração, então, é uma forma de trabalho muito positiva, a Letícia também já falou bastante disso, a gente já traz esses pontos apontados para a Letícia também, que eles também funcionam muito bem dentro das RDS e das RSEX, a gente trabalha até muito em conjunto aqui em Cananeia, a APA Marinha pegando a área ali, Mara Fora, as RDS e RSEX dentro do estuário, a gente tem a APA CIP, que é federal, também aqui dentro do estuário, assim como a RSEX Mandira, então, trabalhar em conjunto com assuntos que são de interesse de todos os pescadores é uma prática que a gente também tem aqui na região e que agrega bastante, as unidades, elas têm hoje o plano de utilização, que eles foram feitos lá em 2010, onde foram traçados os primeiros acordos para o uso do território, de lá até aqui a gente trabalha dentro dos conselhos com as demandas que sempre estão aparecendo e agora a gente está realmente nesse furacão dos planos de manejo. Essas três unidades, a RDS, da Pima, a RSEX da Aquarilha e do Tumba, elas fazem parte do mosaico do Jacupiranga, do que a gente fala que é o MOJAC, é um mosaico com 14 unidades de conservação de várias categorias diferentes, então, parques, APAS, RDS e RSEX, desde aqui de Canané, até Iporanga, se estende essa área, são 14 planos, a gente iniciou pelo setor sul, a gente chama de setor sul do MOJAC, que são essas três unidades, mais o Parque Estadual Lagamar de Cananeia, o processo também vai depois para as unidades do MOJAC Centro ou MOJAC Norte, então, a gente começou em 2019 a elaboração desses planos, foi antes da pandemia, uma parte muito importante desses planos, além de todo o trabalho de levantamento que é feito pela equipe da Secretaria, do Sistema Ambiental Paulista, todo esse levantamento de dados já produzidos, então, de dados de pesquisa que já estão publicados e que já são disponibilizados, a gente tem também um sítio, na internet, num sistema da Secretaria que tem o objetivo de receber as pesquisas e qualquer outro tipo de contribuição que o pesquisador pode ter ou qualquer outra pessoa, qualquer outro interessado ou envolvido para contribuir com o material, esse site ele fica disponível durante todo o processo de elaboração dos planos para que a qualquer momento a gente possa estar recebendo material para integrar esses planos, a gente teve uma empresa contratada também para desenvolver uma parte específica desse projeto que para o Mojac, como inteiro, para o projeto Mojac, para essas 14 unidades foi visto como necessário algumas informações a mais, já que é um território tão complexo, várias unidades de conservação, muita comunidade tradicional, muito uso e a gente começou lá em 2019 com toda a força, a parte participativa, são reuniões com as comunidades, com os pesquisadores, com os usuários e desde o início do planejamento até as primeiras reuniões para levantamento de informações mesmo sobre o território, para levantar mais sobre os usos que são feitos ali, quais são os recursos de maior importância, como eles são utilizados, como que funcionam as cadeias produtivas, a gente começou ali com a corta toda e infelizmente a gente acabou sendo interrompido pela pandemia, a pandemia do coronavírus como ela impossibilitou os encontros presenciais, ainda pôde ser desenvolvido os trabalhos mais técnicos, trabalhando com dados já existentes, mas a parte presencial mesmo a gente só está retomando agora, quando a gente teve um pouquinho de diminuição na pandemia e começou a permitir encontros ainda, ainda a gente, né, está tomando cuidado para serem encontros com não muitas pessoas, todos com máscara, seguindo todos os protocolos da COVID, em locais com ventilação, mas agora que a gente está retomando, né, a gente está na etapa agora que é a caracterização, então realmente levantar tudo de informação que a gente tem para depois a gente partir para as etapas de zoneamento, dos programas de gestão, então a gente tem ainda, já percorremos bastante, mas temos ainda muito caminho pela frente para conseguir finalizar esses planos, né, e depois aí a gente tem um pacote de 14 planos de manejo do mosaico de Jacopiranga, então realmente agora é um é um olho aí do furacão, mas é muito positivo, né, é um trabalho muito gratificante realmente de ser feito, a gente sempre acaba aprendendo muito, né, com esse contato com os usuários, com as comunidades, é algo que a gente tem a chance de crescer muito também. Não sei se eu respondi tudo, se eu até falei demais. Nossa, foi ótimo, Natália, obrigada, e aí a palavra que eu tiro aí do seu comentário agora, e da Letícia também, é aprendizado, né, porque eu sou representante da Unesp nas unidades de conservação sob gestão da Natália Peralta, né, e são momentos de muito aprendizado, né, de muita troca eu fico muito feliz sempre que eu posso fornecer informações das nossas pesquisas para colaborar com o processo de elaboração dos planos de manejo, para colaborar com a gestão de modo geral das UCES, mas é muito bom poder participar das reuniões de modo geral para aprender, a gente aprende todo dia, né, e muito com a experiência empírica da comunidade, dos pesquisadores, né, então, eu dou aula de oceanografia para os alunos da engenharia de pesca, e eu tive uma baita de uma aula de oceanografia do Lucas, que foi presidente da Z9, que é a colônia de pesca da região de Canameia, genial, sabe, muito, muito legal, então, eu acho que é, é, é realmente confiança e muito aprendizado, né, então, muito obrigada, Natália, eu vou agora fazer uma pergunta para a Dariane, e, mas antes da pergunta para a Dariane, a gente gostaria muito de receber perguntas de vocês, a gente sabe que tem gente interessante aí, assistindo a gente, então aproveitem para fazer perguntas, eu como professora falo, não existe pergunta boba, toda pergunta é muito bem-vinda, e, e é uma forma da gente animar aqui a nossa conversa, e eu queria saber da Dariane o seguinte, conta para a gente um pouco mais, Nari, dessa pesquisa que você está fazendo em colaboração com o Instituto de Pesca, conta para a gente quais são os colaboradores, como é que é essa questão de ter alunos de pós-graduação também envolvidos, quem são, o que estão fazendo, e quais são os caminhos que tem percorrido aí a sua pesquisa. Obrigada. Obrigada, Marília. Então, a nossa colaboração é com a pesquisadora, com a Ingrid, Machado, com a Erika Furlan, com o Marcelo também, a gente está num processo mais à frente do projeto, depois, e nesse, nesse primeiro momento, né, que é essa pesquisa inicial com a Enseada da Baleia, né, a gente tem com, em parceria, né, sobre a mesma orientação, a aluna de doutorado, a Sara, ela é orientada do Caunesp, né, a Sara, ela é médica veterinária, e ela trabalha com a área de controle de qualidade, né, há muito tempo já com essa parte de inspeção. Então, ela também tem uma empresa de consultoria nessa área de pescado, então, isso contribui muito para a nossa pesquisa, ajuda bastante nessa interação, né, e com o objetivo dessa criação, desse novo regramento, né, para poder ser acessível, né, à pesca de pequena escala, né, aos, as diferentes, né, condições de cada, de cada local, de cada região, né, que são específicas. Então, nós trabalhamos em conjunto, né, com esses pesquisadores, né, é uma satisfação muito grande estar trabalhando com eles, né, e depois a ideia também é agregar outras regiões, é trabalhar com outras regiões, como eu comentei, que não são regiões de unidade de conservação, né, mas também são regiões que, do litoral de São Paulo, né, mais para o litoral norte daí, que trabalham também com a pesca artesanal, né, a ideia é a gente conseguir, né, dar mais qualidade de vida, mais acessibilidade, fazer com que essas pessoas sejam reconhecidas, vistas, né, e com isso também conseguir dar mais acesso a outras oportunidades para essas pessoas, né, porque com o reconhecimento do produto, né, vem junto também outras discussões, né, o reconhecimento do local, acesso ao turismo, né, é um reconhecimento do todo, da comunidade, daquela região, daquelas pessoas, né, e é uma satisfação muito grande, é muito, muito bom estar trabalhando, como você falou, Marília, é conhecimento, né, a gente está sempre aprendendo, nem agora aqui pude falar muito, né, a gente pude conhecer muito, aprender muito com as meninas aqui, também com o José Mar, né, e com as comunidades, a gente tem esse processo de conhecimento, né, e de complicidade, de poder confiar, né, é isso, em base disso que o projeto anda, né, e nós temos também com isso, né, muitas participações voluntárias do projeto, né, não é todo projeto que é financiado, a gente está em busca de financiamento para que aconteça, né, então a gente tem também uma grande parcela de trabalho com o projeto de voluntariado, né, nós trabalhamos com com esse objetivo, né, acho que é isso, Marília. Joia, Dari, tá ótimo, muito obrigada, se falou de palavras importantes, qualidade de vida, né, e a Unesp tem uma meta que, a Unesp tem uma característica, né, uma universidade que está distribuída por todo o território do estado de São Paulo e em cada unidade ela oferece cursos pensando na atividade socioeconômica principal daquela região, né, e aí temos justamente essa meta de melhorar a qualidade de vida através da pesquisa, da extensão também, do ensino, colocar os nossos alunos em contato, né, e como temos, diga, opa, e como, né, a Fernanda estava comentando, né, da importância de fazer com que essas comunidades permaneçam no local, né, então, em conversa com a comunidade, né, com a Tati, né, com toda a comunidade lá, né, eles têm essa preocupação em fazer com que os jovens permaneçam, né, que não tenha, então, é com essas condições, essa preocupação, né, de todo mundo que trabalha nesse local, né, as meninas da Fundação Florestal, a gente como universidade, eles como comunidade, né, de a gente conseguir dar uma melhor qualidade de vida para eles, melhor acesso às informações e tudo de, né, com isso a gente vai fazer com que a gente tenha uma permanência, né, tenha uma, e conservação do local também, né, visibilidade, um turismo adequado, não uma evasão gigantesca, não é isso, né, o turismo de comunidade que já é feito nessa região, né, com cautela, com cuidado, o turismo gastronômico, por que não também, né, então, tudo isso é um conjunto, né, é muito, muito gratificante. Com certeza, e você falou dos jovens, e a década da ciência oceânica está de olho nos jovens, os jovens têm um papel extremamente importante na atuação da qualidade de vida do nosso planeta oceano, né, então, eu vou pular o Josemar agora rapidinho, mas depois eu volto para você, Josemar, não vou me esquecer de você, não, mas eu queria conversar com Natália e com Letícia para contarem um pouco a respeito de como é que é a dinâmica do voluntariado na Fundação Florestal e em cada uma das unidades de conservação de vocês, o verão está chegando, provavelmente haja uma demanda maior por esse voluntariado, abre vaga, precisa se inscrever e conta para a gente isso e mais uma vez coloca a sua pergunta lá no chat que a gente distribui aqui para os nossos palestrantes. Obrigada, é com vocês, meninas. Bom, posso começar, Nat? Vai lá, Lê. Então, Marília, é muito legal você ter colocado essa pergunta porque muita gente às vezes quer saber como contribuir com a gestão de forma mais direta ou até indireta, tem muita vontade de conhecer melhor o trabalho, conhecer mais de perto, então a gente tem algumas oportunidades de programa de voluntariado que são abertas de tempos em tempos na unidade, algumas unidades já tem um programa de voluntariado bem consolidado, a gente tem historicamente aqui o programa de voluntariado do Parque Estadual da Ilha do Cardoso que praticamente todos os anos há muito tempo abre vaga para os voluntários, que tem um foco bem grande no uso público, na visitação turística, principalmente na temporada de verão, e aqui da nossa parte as Apas Marinhas têm aberto programas de forma um pouco mais recente, então a gente não tem um programa fixo, que todo ano é certeza que a gente abre, mas quando a gente abre a gente divulga com muito apoio inclusive das universidades, das instituições aqui que estão próximas e são parceiras para que a gente possa receber os alunos, por conta da pandemia a gente também deu uma pausa em alguns programas que elas não receberam de forma presencial e ainda estão se readaptando, agora que a abertura está acontecendo de uma forma um pouco mais gradual, então esse ano a gente está com um programa de voluntariado em execução no momento, que foi a primeira vez que a gente abriu um programa de voluntariado virtual, então a gente sentiu muito uma necessidade de se adaptar também a esse mundo virtual, então não só para proporcionar essa aproximação com os estudantes, com os voluntários, mas também para que a gente conseguisse divulgar de forma mais direta nessas mídias, que agora o nosso maior canal de comunicação com o público tem sido também as mídias sociais e a gente tem uma demanda muito grande de melhorar os produtos de comunicação, de também fazer essa ponte, de levar a conhecimento do público externo da unidade o que a gente está fazendo aqui, então muitas vezes quem mora na região já conhece um pouco melhor a unidade, já conhece um pouco mais as regras, mas a gente não consegue também atingir um público mais macro, que está fora às vezes até dos municípios aqui da APA, então a gente viu esse ano uma oportunidade que a gente pretende manter de forma contínua se tudo der certo, já está dando, a gente recebeu até o momento duas voluntárias que estão focadas em nos apoiar na produção dos materiais de comunicação, principalmente focados na divulgação dos regramentos novos do plano de manejo, então para dialogar com diferentes públicos, tanto os pescadores que têm algumas regras novas, quanto para o turista que vem só de temporada e vai usar a praia que está dentro do território, para o pessoal que está mais no comércio, então vai numa peixaria, vai comprar um pescado e às vezes não sabe que aquele pescado tem um período de defesa ou tem um tamanho mínimo de captura, quais são as espécies que estão ameaçadas, então de certa forma também estimular um consumo consciente, então a gente abriu essa oportunidade do voluntariado remoto, novidade para nós, estamos aprendendo junto com as meninas, e foi muito legal, foi a primeira vez que a gente fez, mas a gente recebeu 98 inscrições, então a gente já está com um banco de pessoas muito boas, as pessoas que se inscreveram, super afim, mesmo, de se aprofundar mais e também entendendo esse cenário como uma oportunidade para se aproximar, pessoas que estão em outros estados se inscreveram, então para a gente foi muito bacana também essa oportunidade de levar conhecimento de pessoas que estão tão distantes, a APA Marinha, a gente já viu isso um pouco como reflexo até dos canais de comunicação que a gente tem utilizado, o Instagram, o site que a gente criou, então é muito legal perceber isso, a gente tem a intenção de abrir um voluntariado novamente presencial em breve, a temporada requer um reforço na equipe, principalmente agora focado nos usos da praia, que a gente tem regrinhas novas, mas não conseguimos para agora ainda abrir, mas estamos estruturando esse programa, então é uma oportunidade grande, a gente já teve outros momentos de receber alunos da Unesp, que estão próximos aqui da gente também, e fizeram um intercâmbio em todas as unidades aqui de Cananeia, foi muito legal, tiveram quatro alunos e ficaram conhecendo as demandas e contribuindo com o trabalho da APA Marinha, da RDS, das Resex, que a Natália atua, do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, e é sempre uma troca, eu acho que o voluntariado traz muito isso, uma troca de experiências, é oportunidade do pessoal que está mais longe do dia a dia da gestão conhecer e a gente também absorver do conhecimento do pessoal que está estudando nos cursos que estão próximos de nós e até quem sabe virar oportunidades futuras de trabalho, acho que 80% das equipes das APAs foram voluntários em algum momento anterior nas unidades aqui da região, então se torna um vínculo bem importante, acho que todos que passaram por aqui conseguiram entender a importância de ter um olhar mais aplicado daquilo que estão estudando, então de certa forma planta uma sementinha já na cabeça de cada um que passa por aqui e é um aprendizado para todos, então as oportunidades que são abertas a gente vem divulgando sempre muito com apoio também de quem está no território, a professora Marília sempre apoia, divulgando para os alunos, tem uma base do Instituto Oceanográfico aqui da USP também, que muita gente vem para cá para a região e se interessa pelas unidades, então é um prato cheio de troca de experiências de plantar sementinhas para pesquisas futuras também, que aí o pessoal fala, nossa, aquela unidade está trabalhando tal tema, acho que eu consigo contribuir com ele e muita gente sai bem estimulado daqui para a gente ter sido uma experiência muito rica, então esperamos conseguir estruturar e ampliar cada vez mais esse programa. Passar para a Nath. Eu já inicio falando assim, um parabéns lindo por esse programa virtual em que vocês abriram, achei ele fantástico, acho que a gente tem um potencial que a gente pode explorar muito também com outros profissionais, a gente trabalha bastante com o pessoal da área, da biologia, da sonografia, da engenharia de pesca, mais pessoal também da área do jornalismo, da comunicação, do marketing, de produção de conteúdo, tudo isso pode vir e agregar muito no trabalho de gestão, acho que a gente tem muito que pode, muito potencial que pode ser explorado. A gente na RDS, nas Rezags, a gente tem uma dinâmica do voluntariado um pouquinho diferente, como a gente falou, a gente tem programas que são muito bem estabelecidas, como o da Ilha do Cardoso, que sempre recebe o voluntariado no verão para conseguir auxiliar com o uso público, que acho que é uma bandeira muito grande do Ilha do Cardoso, um lugar maravilhoso, para quem não conhece ainda, vem conhecer que vale muito a pena. A gente está iniciando agora também, está sendo iniciado um pouquinho de uso público nas duas Rezags, a própria Associação dos Monitores Ambientais aqui de Cananeia, eles estão explorando atividade de caiaque lá na Ilha do Cardoso, eles saem do Marujá, entram na Rezags de Itumba, estão fazendo um passeio ali dentro, a gente tem também uma empresa lá do bairro do Ariri, que tem trabalhado junto com alguns beneficiários nossos, fazendo um passeio de caiaque pelo Rio Tafari, então começa fora da Rezags e entra ali um pouquinho, toda aquela parte de Maguizal, bonito da Rezags Tafari, muito legal também, o pessoal está trabalhando em algumas outras regiões com Boia Cross, também a gente tem um potencial no continente de Cananeia também, aqui muito rico, muita cachoeira, já estou saindo do assunto, gente, mas não aguento, preciso falar, muito essa visita para conhecer as atividades de produção artesanais, conhecer agrofloresta, os viveiros de ostra, a gente tem um potencial aqui na região realmente maravilhoso. na RDS e na CISEX, até hoje eu ainda sou, eu keep, sou eu só, infelizmente, gostaria muito de poder contar com mais funcionários, mas a gente conta muito hoje com o apoio do pessoal do Núcleo de Cananeia, com os funcionários das demais unidades, que sempre estão prestando um apoio para a gente, sempre estão auxiliando, e a dinâmica do voluntariado nosso é uma coisa um pouquinho diferente, ao invés de abrir essa demanda para o verão, ela já não é tão grande, a gente já trabalha mais pontualmente, os voluntários, a fundação tem uma portaria com alguns ritos para o voluntariado, alguns documentos que tem que ser apresentados para deixar ele formalizado, e no final para poder também estar emitindo certificados, com as atividades e com as horas para os voluntários, a gente já trabalha um pouco mais pontual, às vezes tendo algum interessado ou também os grupos de interessados, muita gente vinda de alunos da Marília também, de entrarem e trabalharem com alguns temas mais pontuais, mas que também rendem muito, a gente teve esse grupo que vieram, que a Letícia comentou, que trabalhou com todas as unidades do núcleo, foi uma experiência muito boa, um outro grupo que eu recebi também dos alunos da engenharia de pesca, eles vieram, fizeram todo um auxílio no levantamento dos viveiros de engordas de ostra com as comunidades, e fazer também um novo levantamento do cerco de pesca, que o José Mar pode também falar disso, o Instituto de Pesca tem todo esse mapeamento, mas para eles também darem uma olhada em algo que a gente percebeu, que com o tempo a atividade tradicional também tem que, ela acaba passando por adequações, então o pessoal começou às vezes a colocar plástico em volta dos morões, que são as madeiras que sustentam o cerco fixo para fazer aquele material durar mais tempo, ou a usar telas também no cerco, então para a gente levantar quais são os cercos, quantos tem que estão com o plástico, quantos não tem, como eles estão usando telas, quais pontos estão ativos, quais não estão, tentar ter um pouquinho dessa, um pouquinho mais dessas alterações na atividade, até para poder realmente discutir o quanto que isso impacta, o quanto que isso é benéfico, tem o seu lado muito bom preservar o material, o material para o cerco fixo ele é retirado, os morões, a taquara, ele é retirado das matas, a gente consegue fazer essas autorizações para retirada na RDS, nas rejex, mas, então você encapa, você, ele dura mais tempo na água, você precisa tirar menos, mas também pode gerar mais poluição, então para a gente ter essas discussões participativas nos conselhos, levar para o conselho da PASIP também, que é o verão de toda essa região do complexo estuarino, ter essa participação com esse tipo de informação sempre enriquece muito, facilita muito as discussões, então a gente pode receber a qualquer momento, contanto que tenha disponibilidade realmente para atender, recebemos também uma voluntária que auxiliou no início dos planos de manejo, que foi uma ajuda maravilhosa, no início de para as reuniões para organizar, reuniões sempre são dias super caóticos, ainda mais de oficinas de planos de manejo, correria, não esquecer equipamento, ver a questão da alimentação, essa voluntária hoje está trabalhando com a gente no núcleo com a recepção, foi contratada por uma empresa terceirizada que está fazendo esse serviço de recepção, então também é, como a Letícia falou, a gente consegue, às vezes, estar trazendo o pessoal para a equipe e agrega muito, então o voluntariado a gente tem as condições de receber, tendo o tempo para conseguir trabalhar junto com os voluntários, para poder realmente passar informação para eles, para eles poderem estar auxiliando e ele é muito rico, a gente consegue resultados, resultados muito, muito, muito interessantes, assim, é sempre muito, muito gostoso, assim, receber o pessoal que vem com fôlego, com visões diferentes, trazendo tudo que estão aprendendo aí na universidade também, acho que ele é sempre muito compensador e o voluntariado virtual agora abraçado e pela APA Maria, realmente quero muito ver esses resultados e quem sabe futuramente poder também conseguir fazer um programa nesse sentido para as RDS e Resex, com certeza tem muito a ser trabalhado. Ótimo, obrigada Letícia e Natália, falaram de plantar sementinha e de contratação e de do voluntariado para o profissional, vocês comentaram que já teve, tem pessoas novas contratadas, recém-contratadas que foram inicialmente voluntários nessas unidades de conservação, eu tenho relato de alunos de engenharia de pesca que foi um desses que fez estágio nas UCES junto à Fundação Florestal em julho, porque o curso é integral, então acaba que as férias são os momentos de entrar em contato, de fazer saídas dos muros da universidade na época que tínhamos a vida presencial ainda e para ter contato com outras formas de trabalhar e um deles está trabalhando com consultoria atualmente e o relato dele é exatamente esse, de que o estágio de férias na Fundação Florestal na região de Cananeia foi decisivo para ele se envolver e para poder se apresentar como um engenheiro de pesca com experiências em unidades de conservação sabe então é muito rico e outra palavra que eu queria pegar também que é diversidade que Dariane já citou a respeito da diversidade culinária essa diversidade culinária que temos no litoral sul de São Paulo que é riquíssima que é deliciosa ela vem dessas áreas conservadas dessas áreas que estão produzindo alimento e como usar esse alimento da melhor forma e tudo mais então eu vou passar agora para a Dariane porque a gente tem uma pergunta da Ingrid Machado que é o seguinte eu vou ler aqui Dari de que forma a regularização sanitária pode melhorar a qualidade de vida das comunidades pesqueiras e a viabilização da regularização sanitária pode ser importante como que pode ser importante para as unidades de conservação Ingrid obrigada pela sua participação e pela pela sua pergunta passo uma palavra para você Dari obrigada 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 pela pergunta Ingrid bom com a regularização do produto inicialmente as pessoas que manipulam o produto elas já vão se sentir valorizadas porque quando a gente conversa com elas elas têm a sensação de que o que elas estão fazendo está errado e o que elas perguntam nesses primeiros contatos o que que a gente pode melhorar o que a gente está fazendo de errado como que eu estou fazendo então a valorização o próprio sentimento da pessoa ela se sente valorizada já começa por aí dela saber que a forma que ela está manipulando aquele produto é de uma forma correta mesmo o produto não estando regularizado elas estão fazendo de forma correta isso não significa que não estão mas elas não sabem elas não têm esse conhecimento então a partir do momento que o produto estiver regularizado elas vão vão ter esse empoderamento elas vão se estar se sentindo vão estar mais satisfeita com o trabalho que elas estão fazendo com o que elas estão se com o que elas estão realizando então já começa por aí depois disso vem a questão da renda de que esse produto ele vai poder ser vendido de uma forma direta elas não vão precisar de atravessadores para vender esse produto e eles vão ser reconhecidos vai ter ali o registro de quem de quem manipulou de quem processou quem realizou o processo e com isso vai abrir mais campos de venda e vai virar a questão financeira em relação a outra pergunta é como que a unidade como que as unidades de conservação vão ser beneficiadas seria isso a unidade de conservação com a regularização do produto a unidade de conservação também vai poder ter acesso a maiores informações quanto ao que está sendo manipulado ao quanto está sendo processado quanto de pescado chega quanto de pescado sai para onde que esse pescado está indo com os registros desse pescado também quanto ao destino desse resíduo para onde que o resíduo está indo e nisso isso tudo vai melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas envolvidas no processo tanto do pescador como das pescadoras que são as manipuladoras quanto de quem consome o produto também porque quem consome hoje também quer saber de onde está vindo o produto e conhecer a história do produto saber da onde que ele vem já tem essa valorização vai valorizar cada vez mais esse produto e com isso também agregar mais valor a ele e com tudo isso vem o próximo o conhecer a localidade fazer com que a nossa região fique cada vez mais conhecida e as pessoas valorizarem isso acho que é isso que é o importante de tudo isso saber o que nós estamos comendo o que eu digo é assim não é necessariamente a gente comer mais peixe é nós sabermos que nós estamos comendo mais pescado peixe pescado de qualidade da onde ele está vindo quem é vamos comer mais pescado vamos vamos comer mais pescado de forma consciente eu acho que essa é a importância com certeza é valorizar o consumidor é colocar responsabilidade no consumidor também o consumidor mais consciente e questionador como é que esse produto foi parar no meu prato qual foi o caminho que ele percorreu quem levou ele até lá da onde ele veio em que condições estava o trabalho isso é extremamente importante e falando de recurso pesqueiro eu queria fazer uma pergunta agora para o Josemar que comentou a respeito do banco de dados do Instituto de Pesca que é um banco de dados já de longa data e que pode ser usado para diversas diversos enfoques da pesquisa Josemar e eu orientamos um aluno da engenharia de pesca o Tiago Wolf que usou parte do banco de dados do Instituto de Pesca selecionando os recursos pesqueiros que usam o manguezal em algum momento do seu ciclo de vida e fizemos essa relação da importância da diversidade do recurso pesqueiro nos vários setores do litoral sul de São Paulo em relação ao estado de conservação dos manguezais e foi extremamente interessante porque é um banco de dados riquíssimo e queria que você contasse para a gente Josemar como acessar esse banco de dados como é que o pesquisador ou o estudante de graduação ou de pós-graduação que esteja interessado em trabalhar com recurso pesqueiro nessas áreas onde há o monitoramento de vocês de desembarque diário como é que ele pode chegar até o Instituto de Pesca o que ele terá acesso como é que isso funciona conta para a gente que eu acho que deve ter gente interessada em saber obrigada Bom como eu tinha falado Marília o banco de dados ele é o ponto de fundo dos diversos outros trabalhos que são desenvolvidos inclusive os dentro da unidade de conservação o Instituto como tinhas colocado realmente tem um banco de dados tenso de todo o litoral paulista com muitas informações essas informações obtidas através dos registros diários das pescarias dos pescadores ou das embarcações Bom aqui nós por exemplo temos só aqui em Cananeia já dois alunos além do que tinha citado temos agora atualmente dois alunos da Unesp da engenharia da Unesp de registro com um trabalho em relação à idade de conservação já lá do Paraná que nós temos o RAIS trabalhando também com o RAIS com o seu PCC também e um outro aluno aqui também que é da agência de peça que também está utilizando o Banco de Dados com os trabalhos com os dados aqui lá do litoral sul para o TCC dele também além a gente tem também uma mestranda que é da Federal de São da Federal de Sorocaba de São Carlos em Sorocaba que também vai estar trabalhando com os dados do banco que temos para análise da nova barra que abriu lá na ponta sul da Ilha do Cardoso envolvendo a Estela da Baleia envolvendo a Ilha Rápida Marujá Pontal e o Ararapira no Superagui então os alunos a gente está num momento muito atípico na linha acadêmica dos alunos tanto de TCC alunos de graduação quanto pós-graduação que nós tivemos aí um ano e meio que muita gente não conseguiu nem coletar informação para o seu trabalho seu mestrado seu doutorado ou até sua graduação porque teve a pandemia e aí muita gente ficou sem condição de conseguir as informações a gente aqui tem um banco de dados muito extenso como tínhamos colocado e a gente faz além de ter um portal dentro do site do Instituto onde as pessoas podem acessar os 15 municípios que temos no litoral de São Paulo e saber sua produção por aparelho por espécie a nível municipal o Instituto de Pesca também faz parcerias com as instituições de ensino e embora também tenha sua pós-graduação que também com seus alunos para trabalhar já a nível um pouco mais detalhado então como a Natália fez também aqui nas unidades onde ela trabalha ela fez também a análise pesqueira das três unidades dentro da pós-graduação do Instituto de Pesca então é uma questão de entrar em contato com o Instituto e fazer e conversar com o pesquisador responsável pela área no caso aqui no Litoral Sul seria praticamente comigo e ver e a gente na conversa tenta buscar desenhar um trabalho desenhar um projeto como um acordo e depois fornecer a informação desde que não seja ferida nenhuma questão ética nem legal das informações pessoais e informações sensíveis dos pescadores né então o Banco de Dados é acessado por nós a gente prepara todas as informações para o desenvolvimento de um projeto ou trabalho de um aluno e aí depois continua a nossa orientação junto com um professor da instituição de ensino para ele poder trabalhar essas informações e normalmente assim todos que a gente tem feito como tu falas a gente tenta direcionar o trabalho para que atenda a região principalmente ou as unidades de conservação que nós temos em toda essa região o instituto ele trabalha em várias áreas vários lugares né embora seja um instituto estadual nós trabalhamos aqui em São Paulo trabalhamos no Paraná com nossos parceiros né no Paraná é a Federal do Paraná Universidade Federal do Paraná no Espírito Santo Universidade Federal do Espírito Santo então em parceria com nossos colegas a gente vai tentando fornecer informações fornecer análises que vão trazer auxílio na gestão das atividades pesqueiras como falou a Dariane né é muito importante essa relação com as comunidades com os pescadores com as pescadoras e mais uma coisa a gente tem que estar sempre em mente né a valorização do produto que é vendido a valorização do produto que é trabalhado da valorização e tudo isso só existe se o produto existir então a pesca e o pescador só existe se o pescado existir então as linhas muitas que são trabalhadas principalmente pelo estilo de pesca temos a linha como a Ingrid colocou aí junto com a Dariane nas suas perguntas tem a linha toda de fornecimento de um produto comercial e sustentabilidade desse da comunidade mas também temos a linha de conservação e desenvolvimento das atividades pesqueiras de uma forma racional que garanta que seus filhos que estão trabalhando hoje tenham seus netos que vão estar trabalhando amanhã então tudo vai sendo encaixado tudo encaixado com a boa gestão regional estadual que seja rica em formação e uma grande parceria com o setor pesqueiro pesqueiro e aí vem as instituições de pesquisa e de ensino a contribuir com isso fazer as análises pegar os bancos de dados fazer as análises e voltar isso a comunidade que é a principal objetivo dos nossos trabalhos Muito bom Josemar muito obrigada então graduandos mestrandos pós doutorandos interessados no banco de dados do Instituto de Pesca entrem em contato porque é um material que está aí para isso para ser usado trabalhado e aí eu queria aproveitar essa sua fala de pós-graduação e alunos de graduação e a gente tem uma tinha na verdade uma sensação de que quem fazia pós-graduação era quem realmente estava interessado na linha acadêmica então vai fazer mestrado doutorado pós-doutorado enfim principalmente mestrado doutorado quem está interessado em ser professor de universidade mas cada vez mais a gente vê que não então queria chamar Letícia para a cena agora e para contar para a gente que Letícia é gestora mas Letícia fez mestrado na Federal do Paraná então conta para a gente é importante é interessante está sendo realmente mais frequente o gestor de unidade de conservação procurar também a pós-graduação para complementar o enfoque e a sua formação obrigada Marília com certeza eu vejo assim que eu acabei também entendendo um pouco isso que você colocou já atuando talvez na na própria gestão né quando eu comecei a buscar a pós-graduação e minha formação acadêmica eu ainda tinha um pouco desse olhar e desse desejo talvez de me tornar uma uma profissional voltada para o meio acadêmico mesmo para fazer pesquisa mas para você ver como a pós-graduação pode contribuir né a partir do momento que ela te proporciona vivenciar experiências novas conhecer outras realidades então a partir do momento que passei a vir para a região visitar para fazer os campos conhecer as outras instituições que trabalhavam aqui foi a partir daí que meu contato também com as próprias unidades aumentou e o contato com a gestão pública também pode ser proporcionado então entender a existência dos conselhos como eu falei eram coisas que ainda estavam um pouco distantes da minha realidade quando aluna de graduação quando você vem pesquisar num território você tem oportunidade de se aprofundar mais além das próprias disciplinas da temática que você busca estudar que pode com certeza agregar conhecimento eu acho que tem talvez esse passo que pode até acontecer antes de abrir outras portas de conhecimento de nichos e campos que a gente desconhece quando sai recém-formado então eu creio que a pós-graduação ela contribui nos dois nos dois sentidos tanto de permitir ter vivências novas quanto também agregar conhecimento técnico aquilo que você precisa executar no dia a dia dentro das funções profissionais já como como um gestor de unidade de conservação digo isso porque é um leque muito grande né que a gente tem de atuação a gestão ela é um universo a gente não por mais que algumas unidades trabalhem com uma ênfase mais específica como um uso público por exemplo principalmente as unidades de uso sustentável que são essas em que a gente prevê os usos prevê atividades acontecendo no território a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo a gente tem que atuar em diferentes frentes então quanto mais a gente puder agregar conhecimento e no meu caso a minha pós-graduação eu fiz o mestrado em sistemas posteiros e oceânicos então eu tinha uma formação em biologia ainda com a intenção muito de estudar os animais mesmo eu gostava da área de comportamento animal e me deparei com a gestão que envolve desde o conhecimento sobre os atributos então os animais que estão ali presentes a fauna a flora os ecossistemas mas também os processos então eu senti que a pós-graduação me permitiu ter uma visão mais abrangente sobre os processos que envolvem todo o ambiente costeiro além daquela bagagem da biologia que já é também gigantesca mas incluindo a parte sócio que pra gente falta muitas vezes num curso como uma carreira de biologia por exemplo então a gente passa a ter um contato um pouco mais amplo com outras temáticas e a gente sente que embora lá atrás quando eu busquei a pós eu não tinha essa intenção com certeza ela me deu uma bagagem que contribui muito um outro exemplo que eu acho que é importante citar a gente tem que aprender fazendo muitas coisas na gestão a gente não não vai ter toda a bagagem que a gente precisa necessariamente então por isso as parcerias são essenciais a gente se juntar com pesquisadores que tem outra expertise que podem agregar e contribuir com questões que a gente lida no dia a dia e a gente vai aprendendo construindo fazendo então por exemplo os licenciamentos ambientais de petróleo e gás a gente nas unidades de conservação a gente se manifesta em relação aos estudos de impacto ambiental para exploração de petróleo e gás quando a gente vai olhar um EIR de um licenciamento que é esse documento ele é gigantesco ele é abrangidez dos processos oceanográficos das correntes que consequentemente podem influenciar ou não um vazamento de óleo a fazer com que o óleo chegue ou não na costa e afete os atributos a gente tem que entender quais ecossistemas como esse ecossistema marinho que é muito grande e é dividido em vários compartimentos então a parte do manguezal não se comporta igual vai se comportar um costão que também não vai se comportar da mesma forma como a coluna d'água em profundidades mais distantes da costa então são muitos processos com usos acontecendo então atividades econômicas a pesca que pode ser afetada então a gente tem que ter uma bagagem tão grande né de informações claro que a gente não tem a pretensão de conhecer de tudo de saber de tudo e por isso as câmaras temáticas dos conselhos são essenciais para nos auxiliarem nos apoiarem nessas análises mas com certeza a bagagem que uma pós-graduação um curso como esse proporciona contribuem demais então a gente tem percebido sim a formação de grande parte dos gestores envolve a pós-graduação e acho que é importante também pensar nas pós-graduações de especialização mais focadas também em questões mais aplicadas então eu vejo sempre como um ganho conhecimento sempre agrega e às vezes você nem está esperando utilizar aquele conhecimento para um fim específico quando você vê aquilo te abre a cabeça e com certeza te faz um profissional mais completo então acho que sempre vale do conhecimento e agrega demais no dia a dia e por isso a gente se junta também com outras pessoas que podem apoiar porque conhecimento a gente sempre vai buscando e aprende com os colegas também então acho muito válido para o dia a dia da gestão auxilia bastante então vale a pena para quem está indo para pós também conhecer a gestão e juntar as duas coisas melhor ainda muito legal Letícia obrigada pelo seu relato eu vou pedir para a Natália responder essa pergunta também porque Natália defendeu o mestrado no início de 2020 logo um pouco antes da pandemia e aí eu já vou colocar para você uma outra pergunta que vem da Ingrid novamente obrigada pela sua participação Ingrid que é a seguinte as vocês podem cooperar mais diretamente na transformação social das comunidades mais vulneráveis como isso poderia se dar com relação a questão da valorização do pescado obrigada bom vamos lá começando pela questão da pós-graduação primeiro eu quero agradecer de novo duas pessoas que estão aqui que foram assim de extrema importância e sim totalizadores da minha formação profissional que é a Ingrid que está assistindo e o Jussemar a Ingrid foi a primeira pessoa enquanto eu ainda trabalhava e morava em Santos a me convidar a adentrar a pós-graduação do Instituto de Pesca que para mim ali fez todo sentido eu estou trabalhando aqui junto no mesmo prédio vendo tanto potencial assim foi foi algo que me empolgou muito e também até mesmo eu estava no início da carreira profissional também de poxa me sentir valorizada também que bom que meu trabalho está sendo interessante eu posso ter essa oportunidade de entrar na pós-graduação a gente começou a conversar ali em Santos para o Bainice e essa pós foi nesse momento que eu fui convidada a vir aqui para Cananeia e aí o Jussemar me convidou depois para fazer também a pós-graduação acho que foram duas pessoas que sem eles eu poderia realmente não ter entrado e a diferença ela é muito grande acho que após a pós-graduação ela realmente a palavra agregar que a Letícia também usou ela é palavra chata ela agregou muito eu trabalhei na pós já focada com com lacunas com com necessidade ali de um conhecimento exatamente para aquelas áreas já pensando em plano de manejo já pensando em como aplicar isso para gestão então a gente trabalhou com o banco de dados do Instituto de Pesca também trabalhei com a Cássio do Instituto de Pesca com o Domingos da Unesp e de como realmente a gente pode primeiro conhecer bem a pescaria por aquelas comunidades naquelas localidades quais são os principais produtos produzidos ali quais são os os produtos de maior importância para essas comunidades as ferramentas que a gente tem para analisar essas pescarias como que elas podem ser aplicadas pela gestão para a gestão a captura por unidade de esforço como que a gente pode ver a saúde desses estoques pesqueiros a trabalhar com a questão das análises de produtividade e sustentabilidade quais são as espécies que são mais vulneráveis a sobrepesca como aplicar isso para a gestão acho que quando a gente começa a estudar também é conhecer isso um pouquinho mais e junto a esse conhecimento científico com conhecimento tradicional com aquilo que é trazido pelas comunidades a gente começa a abrir uma janela nova então acho que isso para mim foi muito importante foi muito prazeroso e agregou muito para eu poder compreender realmente a dinâmica dessas unidades de conservação a dinâmica da pescaria por essas comunidades e como a gente pode utilizar essas informações para aplicar no dia a dia de gestão o quão importante é a gente ter a gestão embasada em dados científicos e agregando o conhecimento tradicional também e agora passando para para outra parte da pergunta eu acho que sim acho que as unidades elas podem contribuir muito nessa na questão dessa transformação social das comunidades e de várias formas a primeira eu acho que é auxiliar mesmo para que as comunidades tenham acesso ao exercício mesmo da cidadania sabe ao trazer as comunidades para fazer a discussão na base então para discutir a norma pesqueira diretamente com elas a Fundação Florestal está muito longe de ser o único órgão que trabalha com a gestão e com a norma a gestão da pesca a gente tem outros órgãos a nível de estado e a nível federal que trabalham com a questão da da normatização da atividade pesqueira do do que pescar do como pescar né de petrechos de técnicas então trazer essas comunidades não só para participar da discussão mas fazer que elas sejam a base da discussão eu acho que é um ponto extremamente importante e levar também isso para os demais órgãos né então levar isso para os órgãos federais a necessidade que tem de se ouvir quem está aqui na ponta né muitas normas às vezes elas são feitas para regiões do Brasil né para região sul sudeste né para algumas pescarias realmente pescarias do maior porte que se deslocam pela costa isso faz muito sentido mas às vezes para pescaria para pescarias menores né para pescar artesanal a gente conhecer o que se faz regional é muito importante dentro do próprio estado de São Paulo né a gente pode ter uma forma de pescaria aqui no estuário de Cananeia ela pode ser diferente em outras regiões do do estado né elas vão diferir muito da cultura de cada comunidade ou do tipo de região né do tipo de ambiente que as pescarias estão estão ocorrendo do tipo de recurso que tem ali então fazer essas discussões com as comunidades tendo um papel de protagonistas nisso eu acho que é a primeira diferença que as unidades de conservação podem podem estar atuando em servir como um fórum para essas discussões e para agregar aí os diversos pesquisadores os gestores os fiscais e os pescadores juntos para trabalhar nessas normas para rever normas que são necessárias rever para que elas se adaptem às questões regionais e a tradição das comunidades é muito importante né e aí na minha mente eu vou formando um mapa com uma teia de links o primeiro é ter os dados do Instituto de Pesca como base para esse tipo de regramento eu não consigo imaginar a gente trabalhar sem ter os dados que hoje a gente tem do Instituto de Pesca pensar que esse tipo de monitoramento pesqueiro ele não ocorre no país inteiro e a gente tem aí gestores trabalhando sem ter nenhuma dessas informações é apavorante não consigo imaginar hoje a gente não ter essa base de dados para poder trabalhar em cima isso é acho que é uma das principais ferramentas que a gente tem hoje são a análise do monitoramento do Instituto de Pesca e aí a gente entre outra linha também que foi muito colocada pela Dariane a questão da regularização sanitária desses produtos gente para a gente começar a trabalhar na gestão pensar em projetos em programas para valorização do pescado para melhorar a renda das comunidades é muito difícil a gente pensar em qualquer programa nesse sentido se a gente não tiver a base estabilizada e a gente não tem a base estabilizada hoje a gente tem toda a dificuldade de documentação dos pescadores de regularizar as embarcações que atuam na atividade pesqueira e aí a questão sanitária ela é realmente algo que precisa muito de adequação a gente tem outros órgãos envolvidos órgãos de agricultura de defesa agropecuária com muito enfoque do que a gente tem no Brasil que é a produção agropecuária agropecuária intensiva ou pesca de maior porte mas falta muito a gente ter uma adequação para essas pescarias de pequeno porte para esses produtos que não necessitam de serem processados não necessitam de processamento a gente tem uma norma hoje uma não a gente tem várias normas para a sanidade dos alimentos que são ligadas a essa questão do processamento e de indústria e de atividade de maior porte e as atividades de pequeno porte elas acabam não sendo encaixadas nisso um exemplo forte da pescaria o próprio queijo canastra que recentemente passou a ser reconhecido são produtos que a gente tem reconhecimento já nacional de qualidade a ostra queijo canaré é muito conhecida esses produtos faltam ainda terem essa regularização são básica são produtos que não passam por grandes não passam por processamento por indústria então conhecer a qualidade saber a qualidade desses produtos e auxiliar nesse processo de regularização ele é muito importante para a gente poder trabalhar com essas cadeias produtivas a Dariane falou do peixe seco que é tanto tempo produzido aqui uma referência de qualidade a gente precisa auxiliar e trabalhar junto com a pesquisa com os demais órgãos para poder estruturar essas cadeias produtivas e a gente tem que pensar no pescador no produto e no consumidor também então na pescaria acontecendo mantendo aquele produto como o José Mar falou para o filho para o neto para aquela cultura poder continuar poder se manter no tempo e a gente tem também o consumidor o consumidor tem direito de ter um produto com qualidade na frente dele ele tem que poder consumir aquele produto com segurança então acho que nós como unidade de conservação auxiliando tanto na questão dos regramentos da atividade pesqueira para auxiliar a garantia desse produto para dar segurança para o consumidor que você está consumindo um produto que vem de uma área protegida você está consumindo um produto que está sendo retirado do ambiente respeitando ali todas as boas práticas que pode ter que está sendo manipulado através das boas práticas de manipulação do pescado e que tem uma qualidade com isso a gente pode trabalhar com a certificação dos produtos com os selos de produtos de origem sustentável e de qualidade para os consumidores então acho que esse é um leque que a gente tem muito para poder contribuir como unidade de conservação e para trazer esse fortalecimento para as comunidades essa segurança deles poderem produzir ali esse produto e do consumidor saber também que aquele produto é um produto de qualidade a gente deveria hoje pensar em agregar valor realmente nesse produto de qualidade né a Darine falou muito bem vamos consumir pescado vamos consumir esses produtos que vem dessas comunidades tradicionais praticamente não precisam de processamento vem de um ambiente que está equilibrado então eu acho que nós temos muito para contribuir comunidade de conservação e aliando aí essas diversas linhas de pesquisa em auxiliar e estruturar essas cadeias e trazer produtos certificados e que para mim devem ser o nosso futuro tem que ser baseado na certificação de produtos acho que é e certificar áreas também de produção né junto com os outros órgãos também de regulação certificar as áreas que estão saudáveis né para essa produção para os viveiros de ostra por exemplo que são áreas de qualidade acho que temos muito muito a contribuir e temos muito a receber de contribuições vindo de pesquisa dos demais órgãos que trabalham com essa linha nossa terra beleza tá perfeito eu vou eu vou considerar a sua fala aqui como a sua fala de encerramento porque foi toda redondinha e vou convidar que todos abram as câmeras por favor para cada um fazer uma última fala de fechamento a conversa tá boa a gente podia esticar aqui por mais uma hora ou duas mas tá na hora de terminar e aí eu peço que vocês deem uma rodada então de falas finais Natália já considerei que já fechou tudo bem se quiser falar um pouquinho mais beleza mas aí eu passo para Dariane Josemara e Letícia e aí eu dou o meu tchau também eu quero falar um pouquinho mais mas muito rápido então tudo bem é isso Marília acho que se deixar a gente vai falando aí você que tá bom mas eu acho que um exemplo muito interessante que eu queria dar também para fechar é a própria parceria nossa e a importância da sua participação também junto aos conselhos e o quanto que isso já agregou a Marília como representante da UNESP nos conselhos a gente teve uma demanda que foi para a Câmara Temática de Pesca que era com a questão da ostra uma reserva que são para algumas comunidades utilizarem mas outros pescadores que também usam aquele local usavam aquele local de forma cultural poxa a gente também queria poder voltar a usar será que a gente pode a própria comunidade os próprios conselhos falam não peraí primeiro vamos saber como é que tá o produto lá como que estão as ostras naquela região elas podem ser retiradas por mais pessoas o ambiente vai aguentar não vai como que tá e aí a Marília se colocou como universidade gente então vamos fazer uma pesquisa para ver como que estão as ostras lá a comunidade se envolveu participou indicar os locais de extração em ir junto e fazer junto essa coleta nesse momento a gente teve a abertura da nova barra né ali para quem conhece a região de Cananeia a gente teve a percepção de uma espécie de ostra invasora na região que é toda uma outra questão à parte então o que esses dados já começaram a trazer de informação de como que tá realmente aquela população aquele estoque das ostras como que tá sendo essa inserção dessa ostra exótica de como que ela tá se desenvolvendo chegando nas áreas acho que são esse é um exemplo muito bonito né de uma pesquisa que veio de uma reunião foi foi trabalhado ali em conjunto continua sendo sempre de tempos em tempos elevado para o conselho de novo como isso tá caminhando como tá indo ele acompanha do começo né toda a execução do projeto esse retorno também dos pesquisadores de se colocarem para os conselhos e trazerem os resultados é algo que a gente vê que a comunidade tem muito carinho porque muitas vezes a pessoa bem fez a pesquisa e vai embora mas os resultados são de muita são muito valiosos então a gente vê como que as comunidades recebem bem quando não só se passa o resultado para eles mas se faz o próprio planejamento e definição da pesquisa junto com eles acho que isso é ah isso é um ponto perfeito para encerrar muito obrigada gente agradeço muito muito todos todos que estão nos acompanhando também muito feliz de estar aqui participando óia muito obrigada Natália pelos seus comentários por dividir a experiência sua com a gente e eu passo então agora para a Dariane por favor para fazer os seus comentários finais eu vou aproveitar e pegar o gancho da Natália então de dizer que como é importante né a gente trabalhar em conjunto e fazer com que a comunidade participe né de todo o processo né a gente tem a ideia tem a necessidade cria o projeto a gente trabalha todo mundo junto se apresenta os resultados né essa parceria né essa união e agradecer por esse momento aqui por estar conhecendo as pessoas pela participação do projeto também Marília foi muito importante e eu estar conhecendo essas pessoas maravilhosas aí isso é apenas o início de muito trabalho que a gente vai ter e que a gente tem aqui pela região e é muito gratificante perceber a emoção na conversa de todo mundo então é essa doação né então é muito gostoso trabalhar com pessoas que se doam no que fazem então essa identificação minha né com vocês nessa tarde de hoje foi muito gostosa muito obrigada Obrigada Dari Josemar por favor Bom eu só tenho a agradecer Marília pela oportunidade de participar com vocês né já conhecia conheço de longa data Natália Letícia a Dariana está conhecendo agora e a Marília também de longa data né agora já foi falado e a gente aqui a gente fica sempre à disposição né de buscar trazer sempre informações pelo menos as pessoas não começarem os projetos do quase zero né então como em muitos lugares infelizmente acontece e a gente sempre tenta dizer assim olha já tem combustível para ir até a metade já tem então aqui é o trabalho que a gente desenvolve para cá tentando sempre trazer subsídios a todos os projetos que possam ser ajudados aqui né é muito gratificante como falou a Natália os projetos saírem de dentro das comunidades como a comunidade por exemplo da Enseada da Baleia que a Dariane está trabalhando lá é uma comunidade de um exemplo nacional ou internacional né porque toda a história que o pessoal Tatiana Cardoso lá conduziu com todos os seus parceiros de comunidade é algo muito lindo muito bonito e tem que ser muito elogiado e muito divulgado servindo de exemplo a outras comunidades outras tantas né e a gente aqui se a gente pegar São Paulo Paraná nós temos quase 70 unidades de conservação né então as unidades de conservação eu posso eu tenho certeza que você está falando elas conseguiram garantir pelo menos a manutenção de maioria das comunidades que temos aqui tá então ela se mantendo e agora dos anos para cá crescendo e fazendo parte da gestão é um dos principais resultados que nós poderíamos conseguir elas vindo buscando a universidade buscando instituições buscando suas pesquisas órgãos gestores para desenvolver essa comunidade manter sua tradição essa cultura isso é ímpar né em poucos lugares a gente consegue ver isso né infelizmente esperamos que tenham essas essas ações no futuro em vários lugares no Brasil é e eu só tenho a elogiar essas meninas essas gurias né começou de Rio Grande essas gurias aí que tanto trabalham aqui na região e se doam e fazem as coisas acontecerem mesmo aqui é ímpar mesmo e esperamos que nosso ânimo contagiem e contagiem cada vez mais que legal Josemar obrigada Letícia por favor bom gente acho que vocês já traduziram muito do meu sentimento também de ter participado hoje é sempre uma troca muito rica a gente está acostumado aqui no dia a dia a se ajudar e acho que a gente por mais que trabalha muitos anos já juntos a gente sempre aprende sempre ganha com esse tipo de oportunidade então agradecer demais pelo convite de estar aqui hoje gostaria de colocar para quem está assistindo que tem interesse de repente em conhecer também um pouco mais dos trabalhos e tenha o interesse em vir pesquisar e vir contribuir com a gestão das unidades de conservação a gente tem um banco de informações sobre temas de pesquisa que estão disponíveis e que são do interesse da gestão então temos o que a gente chama de cardápio o repositório das pesquisas que são aquelas que a gente já identificou demandas lá no processo de elaboração dos planos de manejo então eu não sei se vai eu tentei colocar no link do youtube aqui espero que esteja sendo possível acessar mas o site é fácil de procurar também é amigos da APA MLS que é a sigla de APA Marinha do Litoral Sul e tem uma abinha lá que é justamente sobre as pesquisas então os temas de lacunas de informação que estão aí disponíveis para quem quiser vir estudar e pesquisar com a gente e trazer conhecimento que vai sempre agregando aqui para o nosso dia a dia e nos permitindo tomar decisões e trazer políticas públicas mais efetivas para o território e sempre dizer que conhecimento a pesquisa é importantíssima mas o conhecimento ele é importante de onde quer que ele venha então a pesquisa científica é um caminho mas a gente tem conhecimento tradicional a gente tem diversas formas de conhecimento de quem vivencia o dia a dia da unidade de quem não está na academia mas que tem o conhecimento empírico ali do dia a dia então que a gente saiba ouvir saiba aprender com quem está aqui com a gente quem está há anos e tradições sendo passadas de gerações e que esse conhecimento seja tão valorizado quanto conhecimento científico sempre e acho que é essa união que é o segredo para a gente conseguir buscar uma gestão bacana e aqui é o resultado disso muitos saberes diferentes experiências diferentes todo mundo exposto a dialogar então os conselhos os espaços de diálogo dos municípios das unidades tem que ser muito valorizados e procurados por quem pode agregar e ajudar todos nós com conhecimento de onde quer que ele tenha sido obtido então agradeço muito pela oportunidade e fica aberto o canal também de comunicação com a APA Marinha nossa sede aqui em Cananeia próximo ali vizinho do Instituto de Pesco também junto com a Natália então alunos interessados podem nos procurar e tendo oportunidades com certeza a gente vai divulgar para cada vez ter mais gente aí jogando junto Obrigada pela oportunidade Eu vou encerrar aqui na maior felicidade vocês são pessoas que eu admiro muito pelo trabalho pelo conhecimento pelas histórias e pelo tanto que eu aprendo com vocês sempre que a gente se encontra em momentos diferentes esse é um dos momentos que enfim foi possível de forma remota mas que bom porque eu acho que é um dos poucos benefícios que a gente trouxe dessa pandemia é o aumentar o uso dos encontros remotos e os registros então esse nosso encontro está registrado e eu vou indicar para muito aluno para muita gente esse nosso papo porque tem muita informação valiosa que tem muita provocação e estímulos ao voluntariado às pesquisas a querer saber mais a visitar a região do litoral sul de São Paulo a conhecer as comunidades como funcionam o que fazem e eu acho que eu anotei aqui várias palavras mas eu acho que eu termino com diversidade que é diversidade dos saberes dos diferentes saberes que a Letícia tocou comentou vamos valorizar o conhecimento da comunidade tradicional vamos fazer essa troca ninguém ensina só numa única via todo mundo ensina e aprende então eu acho que hoje foi um dia disso quando a gente está em trabalho de campo também a gente aprende muito fazendo monitoramento participativo com colaboração com comunidade tradicional a gente aprende demais também e eu acho que fica aí essa esse pensamento que estamos aí não no planeta terra não no planeta água a gente está no planeta oceano né o áudio fechou Marília opa sem querer a grande parte da superfície do planeta é oceano né e aí estamos com grandes áreas de zona costeira com ecossistemas riquíssimos e que precisam continuar ricos conservados produzindo seus serviços ecossistêmicos mantendo qualidade de vida das pessoas que estão próximas da zona costeira mas também as que estão longe também as que estão no interior está tudo conectado né é tudo importante e e valorizar essas conexões foi assim um 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 fechamento desse projeto de extensão planeta oceano porque ele está se encerrando agora em dezembro com chave de ouro com vocês conversando e compartilhando as informações e as experiências então agradeço demais quem assistiu a gente agora agradeço quem vai assistir depois também e agradeço muito vocês que estão que estão aí disponíveis nessa tarde com a gente muito obrigada valeu foi muito bom que estão aí que estão aí que estão aí Obrigado.